Oi, gravando mais um vídeo para o canal Gravando o balé das borboletas Tem muitas borboletas aqui, gente É lindo de viver Tem borboletas de todas as cores E elas ficam assim no balé interminável Elas são bem rápidas Oi amor, a vovó está aqui E aí E aí E aí Lindo de viver A natureza, gente Amo muito A natureza, gente Olha o espetáculo desse céu, gente Que lindo Vocês estão ouvindo o barulho das Angolas Olha só a combinação dessa borboleta que lindo Lindas de viver Tem uma azul, mas eu não estou conseguindo pegar ela Gente, ela é um espetáculo de borboleta É um espetáculo de borboleta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, o vídeo de hoje foi esse Curta, compartilha, compartilha, dá um like Se inscreve se vocês não for inscrito Fui E aí E aí E aí Obrigado.